Uma das minhas paixões nesta área do digital é o analytics, realmente eu adoro analytics e acho que a própria ferramenta Google Analytics é espetacular e estou a falar mesmo na própria versão gratuita, acho que já é muito boa e pode perfeitamente ser depois complementada com outras ferramentas e aí nós temos uma panorâmica boa, de muito boa qualidade para tomarmos decisões de gestão. É muito interessante nós, porque nós conseguimos saber ao clique no Google Analytics, não conseguimos saber exatamente quem é que foi aquele indivíduo, no entanto existem outras ferramentas de analytics em que nós podemos saber exatamente o que é que aquela pessoa andou a fazer rigorosamente no site, não é? Mas sim, com certeza, se é 100% certeira, não, não é? Agora estou num projeto em que preciso de identificar por que motivo é que as pessoas, trata-se de uma grande loja online, por que motivo é que as pessoas estão a abandonar, mas não é abandono de carrinho, já abandono no pagamento e eu próprio ando doido para tentar perceber o que é que está a acontecer e depois também subsiste a dúvida, então mas será o Analytics? Será o quê? Mas o que é que se passa? Eu constituí-me já como cliente mistério, eu próprio faço compras na loja, não consigo perceber qualquer problema, aquilo está a funcionar, porém, as métricas que eu recebo no Analytics dão-me que aquela loja podia vender 4 vezes mais se não houvesse desistências no pagamento, portanto é um dilema, por um lado temos um conhecimento granular de excelente qualidade, por outro lado ele é tão bom que nós ficamos a pensar, mas o que é que aconteceu? Onde é que está o problema? Ok? É curioso.